Último chord depois do refrão Seria Igual ao refrão Tá caindo Essa é a ordem Então, em cima do original Mas sempre eu vou Onde eu vou Ó Daria pra fazer reto Ou sem encoxer com os boom No finalzinho Entra aquela introdução Três vezes na quarta seca Quarta vez É seca Então essa foi a música Parte por parte Do Avenged Sevenfold Critical Walk Claim Quarta vez é seca